Fala pessoal, essa semana fui fazer o teste do Covid que a empresa exigiu e me disseram que tá mudando a máscara, fui lá e pedi, me chamar de pidão, beleza, ganhei a máscara, vou olhar a embalagem, olha que tá escrito, avental buco nasal, tem que fazer uma edição aí, editor faz uma edição, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês caras inventam esses nomes, olha. Aventar o buco nasal, eita. Se proteja do corona, hein, fiquem em casa. Lá vem as mãos, passem álcool. Falou. Isso aí pessoal, vamos ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos, não esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui nessa bola aqui, e de escolher qualquer um desses outros vídeos que vão aparecer aqui ó. Curta, compartilha e se inscreva no canal, deixe sugestões e comente. Falou. Tchau. Tchau.